Quinto Mundo, Planeta Elikiki ou Freon na versão americana. Então, esse planeta aqui, na versão americana ele tem um diferencial, o Jumper. Tem um Jumper na versão americana. No japonês ele não joga. Ai, me desculpa, Jumper. O Histar, na versão americana, ele vai descendo assim de barriga, depois ele pega, numa encosta assim, pega o Ski dele. Que nem o Sonic no Sonic 3, na Ice Cap Zone. Como é feito, os dois feitos pelo mesmo desenvolvedor, eles fizeram essa... Puseram esse bônus na versão americana. Eu achei bem interessante. E olha, olha o Histar fazendo um bonequinho de neve. Será que ele vai deixar maior? Ou vai ficar só nisso? Acho que ele vai ficar só nisso, né, Jumper? Eu acho que sim. Tinha uma conquista lá, falando, mas eu acho que... Não é nesse ponto, talvez. Ah, aliás, você quer jogar ou eu jogo? Pode ser, eu jogo até o bônus, aí você segue lá. Ah, beleza. Tá, é... Fui é. Fui é. E esse cara aí, de spray, Ice Preto aí? Esse ser... Uou. Entendi, foi nada. Vai, Restar. Porra. E aí, ganhamos 13 mil pontos. 130 mil pontos. Rumão Estrelata. Você lembra do Rumão Estrelata, né, no PES, né, Jumper? Uhum. Tá, não sei porque eu tentei fazer isso. Mas eu bem. É um saco essa parte de gelo, velho. Já parece uma fase labirinto também. É, não dá pra pegar no gelo, né? Com a mão. Com o Restar. Boa. Ó, tem coisa lá em cima. Ô, Jeremias. O que é isso? O negócio... Tá, eu volto ali. Vamos por cima, eu acho, né? Vamos lá. O que é isso? Eu gostei muito melhor que aquele gira-gira. Nossa, aqui não é brincadeira não, hein? Vou adiantar. Boa. Pra conseguir uma estrelinha, né? Eu tô perdido, já tem ideia. É pro outro lado, né? Tipo... Tá, é por baixo. Dei fazer... Ah, não. Que isso? Toda hora tem um inimigo novo nisso. Ai, agora errei, filho. A gente... A gente... Não, a gente não foi nesse pedacinho da esquerda, eu acho. É aí que desceu, né? Pô, tinha um naqueles negocinho aí que... Ah, mas aí ele mais atrapalha do que ajuda. Tenta ver então por baixo aí. É, só que... Tem que passar pelo negócio. Boa. Aí subindo aí. O que será que tem? Não, subindo foi onde eu caí aqui. Não, não. Você caiu mais pra direita. Não, não foi nesse pedacinho. Tem certeza, Jumper? Olha aí. Yes, yes. Eu tava aqui em cima. Ah, sim. Perdi dano pra esse cara. A gente parou aí na direita. A gente parou aí na direita, né? Ah, sim. Não, tem muita coisa pra explorar. Meu Deus. A exploração, ela vem a um preço, Jumper. Vem. Caríssimo. Pô, você fica esperto aí, o cara suspeito da... É, o Jumper só... O Jumper... De novo. De novo ia falar Restart, acabou aí faltando Jumper. Ai, tô até passando mal aqui. Desculpa. Que isso. Pegou a diagonal perfeita. Diagonal perfeita, hein? Aula de Geometria. Essa fase me lembra... As de trilho do TKC3. Ah, aquelas lá que tinha que ficar... Tipo, num trenozinho. Exato. Só pulando... Desviando. Ah, sei. É, isso aí vai esperar aí. Tome ali. Pô, meu Deus. Não dá pra... Aqui tem um barulhinho que parece um Recurreco. Você percebeu já? Um macaquinha. É o Jumper lá, não faz. Ai, ai. Será que dava pra... Bom. Ah, eu vou vir aqui por baixo primeiro. Ai, meu Deus. Quase. Essa fase... Ah, é aquele cara lá, né? Agora que eu percebi. Ele fica... Uh... Uh... Recurreco dele. Nossa. Ah, tá precisando, mas vou esperar mais. Ai, ai. Será que não dá pra voltar lá? Ah, então é assim, né? Ah. É, eu vou pegar já. É, eu vou pegar e tentar voltar lá pelo outro caminho. Se eu conseguir, né? Uou. Ui, deu certo. Ui, não deu certo. Ah, será que tem alguma coisa pra... Oh, meu Deus. Esse bicho é chato, hein? Uh... Nossa, senhora. Olha isso. Olha isso, Jumper! Valeu e muito a pena. Ah, esqueci que ele bate duas vezes. Pode deixar contigo agora? Pode ser. Vai lá, então. Olha só que safado. Vem pra cá, vem pra cá. Agora eu vou lá, vou lá. Nossa, senhora. Pega aí, meu filho. É, exato. Desse jeito. Esses carinha aí é só... Tão fáceis de ser acertados, né? Olha, olha a traiçoeira. Opa, tem coisa lá em cima, hein? Acho que é o bônus. Quer pular? Pode ser. O Installer não faz nada, só isso, foi? A gente tinha uma conquista parecida com... Eu acho que deve ser em outro lugar que ele faz um... Pô, enfim. É, enfim. Pula aí, ô. Bônus 4, 2. Não, 4... Não, 5-1, perdão. 5-1. Ixi, é de ficar deslizando isso daí. Mas peguei. Começa mais por lá, vai e volta. Aí tá aqui. Gelo delicioso. Raspadinha, sei lá o quê. Continuo já é realidade, é? Já. Ah, ah, eu tenho que ir. Uh, droga. Ah, vai ter que fazer todo o caminho agora. Mas eu saquei o que tem que fazer já. Não, o J-Store. Já saquei o que tem que fazer. É ir voltar aí naquela rampinha. É... Eu não saquei. Ah, opa, deu... Nossa. Ufa. Ah, não entendi. Eu achei que... Só pulando funcionaria. Boa. Em que parte? Tá falando. Ah, não, que você falou que tinha que subir tudo. Daí eu achei que poderia funcionar esse puninho. É, é. Só que, tipo, é bem preciso. Porque senão você tem que ir e ficar aí voltando, entendeu? Cada cada tentativa errada, você acaba gastando um bom tempo. Ah, aqui era por baixo do lugar aqui. Ia se cair isso aí nas plataformas. É. Ai. Eita. Como que eu fico invencível? Essa eu não entendi, desculpa. Essa eu juro que eu não entendi. Ah, ele fica invencível por algum motivo aqui. Que eu não vou querer descobrir. Bom, é contigo, J-Store. É o One Frame. Boa. É o One Frame. Boa, R-Star. Boa, não fez nada de... Ele deu aquele monte e já que tá nóis. Que isso, virou terrorista agora? Bomberman. Bomberman. Sai. Eu não sei se eu pego a bomba dele. Tenta pegar ele aí. Ah, mas a bomba tá na frente, né? Tem que fazer... É. Tinha que fazer isso. Ou pegar por cima, talvez. É. Eita, nós uma... Ah. Agora é briga de bola de neve. Toma. Dá uma aí, ó. Você tem que ficar parado. É o R-Star que faz. Ah. Entendi. Ah, se defendeu. Não, vai pra seu lado, meu filho. Ladrão. Ah. Quando ele for jogar em você, eu acho que você joga nele. Algo assim. Ah, tá. Eu achei que era depois de ele jogar. Imediatamente depois. Double kill. É isso. Pô. Ah, troca. Vou jogar um pouquinho de bola de neve, então, tá? Ah. Acabei pegando também nele. Eu vou fazer um estoque aqui de bola de neve antes de começar. Ah, não. Isso dá pra fazer uma por vez. Ah. Se defendeu. É, quando ele tá indefeso mesmo aqui. Nossa, que demora fazer uma bola, hein, isso, né? Pô. O cara monta um boneco de neve em 3 segundos. E a bola de neve mesmo. 40. É. Oh, tudo bem. A gente pode fazer as pazes. A gente pode ser amigos. Ah. É hora de brilhar, Jumper. Boa sorte. Vai lá. Essa vai. Já vai. Espera. Essa foi pro lado exatamente oposto que eu precisava. Espera. Nossa, dá um calafrio fazer isso. Boa. Oito mil. Ah. Boa. Mas, nossa, aqueles dez mil são muito difíceis. Splash Snow, né? Que é tipo neve... Do esquicho, sei lá. De... Estouro. O que quer que seja. Onde a gente veio parar? No Brasil com neve? Não parece uma mistura de tropical com neve essa fase? É a fase do Ilho Onca Jesus Ai complica hein Tem uma janela aqui? Boa Sei lá Bom Deu certo mais ou menos E o Restar não congela porque Meu Deus, sabe o que isso aqui tá me lembrando? Aquele jogo do golfinho, o Echo Que tinha uns cristalzinhos assim que precisava quebrar no meio da água Nossa E olha que coisa É, fui bem demais aqui Já tô com um de life Vamos lá Parabéns Foi bom te conhecer, Jumper Meu Deus Vai Ah, eu tentei passar mas já tinha Eu já tinha mandado outra Ah, fui tentar pegar Nossa, esse aqui é preto Nossa, todo lugar tem Tem coisa pra Eu nem vou pegar aquele negócio lá de novo, tá? Tá de brincadeira que até o teto Tá de brincadeira que até o teto Ah, legal Ah, legal Ai, torpedos Ai, torpedos Ufa Ufa Meu Deus, que isso. Meu Deus. Tem que tomar cuidado ainda pra não chegar... Então, Jumper, eu percebi que naqueles caras chatos mesmo... Ah, droga. Eles jogam assim. Eles jogam dois, depois eles dão uma pausa e jogam mais dois, entendeu? Então, tipo, a pausa é de dois em dois. Tá. Ah, droga. A pausa é de dois em dois. Aí você tem que aproveitar e ficar ciente dessa pausa pra conseguir. Putz, nem sei se dá pra passar lá. Ai, tomara que seja coisa boa. Dado com o teto. É. Boa. Tem um peixe esquisito aqui também que eu vou ficar longe deles. Reborage. Eita. Ai, droga. É mais uma daquelas. Agora que demorei pra perceber. Será que já tem como... É, acho que já dá pra... Aí eu vou primeiro acabar resolver isso, depois eu procuro que tem... Ah, é a mesma coisa que... Negócio do Dr. Robotnik aqui, né? Não tem nada, não. É. É só aqui mesmo. Ah, não. É... É dando a volta, né? Nossa. Fazer escadinha, né? Toma aí a sua recompensa. Acho que é um lugar estranho. Tomara que seja uma vida aqui, porque a gente tá precisando muito. Bom, também é outra coisa que eu tava precisando. É, quase uma vida, né? Quase. Nossa, eu achei que aquilo era um espinho. Pensei, nossa, tô ferrado. Aquele ali teria que tirar dois de dano, né? É. Que Deus. Ah, agora... É, entendi. Não teve jeito. Ah. Vai ficar lá também. Ah, ótimo. Apareceu uma bolha aqui? Ah, não. É só por cima, né? Será que dá pra... Segura o ataque no Remorade, hein? Remorade, tá. Ai, ai, ai. Isso, né? Uhum. Ai, foi um pouquinho tarde demais que eu... Ah, eu pensei, não vai aparecer mais aí. Que besteira. Você viu lá o Atim? Ah, eu vi sim. Aparentemente tá bugado. É só a versão americana que eu acho que funciona isso. Ui! Ah! Pô. Mas é, não é culpa nossa, não. É, é bem quando ele faz, acho que, esse bonequinho de neve mesmo. Tindy. Ai, deu certo. Boa. Vou esperar um... Ah, não vou esperar não, porque eu esqueci que esses negócios aqui... Ahn... 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 E agora, Jamf? Ahn... Eu não sei como eu fiz isso. Você me desculpa, mas eu não sei. E vê esse cara aqui... Isso aí, o Papai Noel do nada, velho. Quantos pontos a gente ganhou antes disso daí? Depois eu vou ver no vídeo. Nossa, parece que ganhou uns oito mil pontos com... Ele ganhou bastante. Ou eu tô brisando? Eu acho que ganhou bastante, hein? Depois do Papai Noel ali, acho que ganhou mais uns cinco. Lá do banco, esse daqui, ó... Não vai a lugar nenhum. Então, já... Parece que tem vida por ponto também nesse jogo, né? Eu não tinha reparado, mas parece que tem. A gente tem mais coisa pra lá, né? É, tem o nosso amigo aqui, como sempre. Nossa, essa fase é um salto em dificuldade que eu vou te contar, né? Olha esse mundo, né? Se você for o cara pra ver. É lá onde a gente tinha passado. Ah! Eu vou tentar matar aqui. É o sapo agora que tá... Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Ai, meu Deus. Ai! E aqui, Zinho? Ah, mano, olha essa fase. Ah, tô passando, tô passando. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Ixi, eu nem sei onde que eu ia... Ah! Ah, olha isso. Que é isso? Não tem nem tempo de reação. Bom, lá embaixo não tem nada, né? Olha onde que a gente volta. Tem que fazer de novo o esquema aí. Bom, deixa aí de precaução. É... Vê no... É com o peixinho, tem que ficar subindo nele. Não, não. Segurar. Ah, eu segurei isso. Eu acho que eu tenho que estar fora do chão. Talvez. Ah, literalmente segurar. Aí você... Quando tiver no pontinho mais alto, você... Ah, ou faz isso também. Ah, é muito mais fácil. Ao invés de ficar com precisão... Tá. É, pega aí que é o jeito. Bom. Vinte mil e cem! Meu Deus, isso que... Pô, dá pra fazer um farming aí. É, dá pra morrer. Exato. Mas é ruim de morrer. Cara, você ganhou uma vida, né? Agora que eu percebi. Você tava com duas e agora foi pra três. Nossa, que útil. Não, mas tudo bem. Exato, a gente ganhou quarenta mil pontos ali. Que isso. Opa. Nossa, então pelo menos você... Além de vida, tem pontos também. Que ótimo. Um oito oito oito. Bom, não sei se eu vou me atrever a fazer os sapões lá. Ah, tudo bem. Se quiser deixar... Porque eu me enverrei bastante lá também. Quer dizer, acho que não tem escolha, né? Tem que passar pra... Ah, meu Deus. Bom, agora você tem a escolha de pegar aí o azulzinho. O que é isso, cara? O maluco faz hit less. Damage less, bro. É, tem que ver a esquerda, não tem jeito. Ou ter pulado aí. Cuidado que vem o... É boa. Tem o pretinho aí também. Boa. Então, tinha que ter pulado. Ah, entendi agora. Dá pra formar 100 pontos aqui, hein? Ou 20 mil no outro. É só pro farm. É só pro farm. Ui, boa. Boa. Tá. Só podia ser por isso também, né? 20 mil? Eita. Não. Só 400. Ah, depois pega. Se precisar. Ui. Ixi, agora é... Ah, é o... Ah, meu Deus. Volta, 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 volta. Pode ir. Segura, Jesus. Isso em duas braças, ó. Pronto. Pronto. Boa. Isso aí eu lembro o inimigo do Sonic falando isso. Ah, o bônus vai tá por aí. Que eu lembro. Isso. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Não, 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 não. Nossa. É, aí mesmo. Deixa comigo que eu faço, então. É... Nossa, como que eu sobrevivei? Tá bom. O cara atravessou, né? Fica pro vídeo, isso. Então, esse bônus é capricioso, o Jump. Deixa eu te mostrar aqui. Parece que... Pede pra esquerda, né? É, parece que o esquema é só ficar fazendo isso, né? Mas, tipo, tem uma que você tem que fazer um sequência break aí. E aí a gente... Pô, mas é no finzinho que tem que pular, né? Pra não tiver bem no... Opa! Pulei cedo demais. Nossa. É, deu certo. Olha os olhos do sapão, Jumper. Eu vi o Lodbot também fazer isso. O último. Ah, é que esse aqui é... Como se diz, ele é... Olha o sapão. É, o sapão. Ficou louco. Nossa, até chegar no lugar certo, hein? Que isso. Tem que ter cuidado com esses espinhos também, né? É o cristal da neve. Porque senão, acaba com o seu tempo. Primeira coisa, tentar chegar no buraco. É o buraco. Boa. Com calma, vamo lá. Sem apertar o turbo, né? Boa. 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 Muito boa. Nossa, o que que foi que eu fiz aqui? Vamo lá. Boa, tá difícil isso aí. Vamo lá, com calma. Meu Deus, vamo lá. Ah, uma? Ah, que ótimo. Ufa. Acho que você repetiu o tempo da outra, né? É. 50 espinhos. Estou congelado. Ai, meu Deus, essa... Quase tive um ataque do coração aqui, de novo. Porque a parte mais difícil já foi, né? Aí você descobre que não, não. É. Ah, chegamos. Isso eu não esperava. Isso eu não esperava. Então a questão é tentar chegar aqui em cima, né? Tá, vou fazer outra coisa. Ah, não sei se vai dar muito certo. Não, não. Vamo fazer normal. Melhor parar, exato. Ah, o que que eu fiz? E parece que não chega muito alto, não, também, né? Ah. Ah, tá difícil isso, hein? Ah, tá. Esse daqui... Esse daqui não ia ganhar muito bom, muito bom, também. Aham. É, são uns... Quatro no máximo. Itamor... É, exato. Itamor Lunch. O almoço do Itamor, ou o lanche do Itamor. Finalmente chegamos ao... Quinto chefe. Esse chefe que vem lá das profundezas abissais, abaixo das nuvens, ele é um dos chefes que foram bem modificados em relação à versão japonesa, né? A versão japonesa é esse daí que você tá vendo, que é o... parece um gatinho, né? Na versão americana, transformaram num gato gosmento. A ideia é você dar um... essa comida quente pra ele, pra ele... ele... apimentada, digamos, né? Antes que ele congele a gente, né? Que isso? Tá ficando malucão o cara aqui. E jogar na boca dele. Ah, o Star quase foi também. Ele não gosta de comida quente, então... Boa. E tem que aproveitar bem o gap aqui pra conseguir pular tempo. Não sei se dá pra fazer assim, tipo... Boa, dá também. Não é só quando tá... tá sugando. Boa. As vezes já foram. Boa. Ficar bem no cantinho aqui quando ele for te... Opa, não deu. Congelou de novo. Dá comida, amigo! Fui quase. Bom, o interessante é que você não toma dano, né? Maravilha. É, eu tomei... é, é verdade. Só nesse estômago. Boa. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Nossa, de prima, hein? Gosto em um monte de coisa. Também com esse estômago. Tchau, cara. É... E aí, meu amiguinho ajudou. Obrigado, cara. Você é do mal. Eeeh, eeeh. Eco, eco. Uhu, uhu. Uhu, uhu. Eeeh. Tchau. Nos veremos um dia. A cereja no bolo. Não, então, mas... A dificuldade desse chefe aí é bem menor em relação aos últimos que a gente passou. É, tem que saber mais ou menos o esquema, né? Mas tirando isso, realmente, é um chefe... Assim... Um chefe acessível, digamos. Sim. Não é porque, por exemplo, o congelar e o tingolir ali também não tava tirando dano. O único que ele tava tirando dano era ele cair em cima de você. É, tem isso.